Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no site do Marconesport Patrocinando o site e a previsão do tempo Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional Compra, venda, aluguel, o que for de imóveis Imobiliário Jurerê Internacional Steinhaus E vamos ao nosso tempo Vamos girar aqui Nós estamos com um tempo, na capital ficou entre 20 e 22 graus A mais alta ficou aqui em Braço do Norte com 23 e 2 E a mais baixa é no Morro da Igreja, 2 e 9 Nós estamos com neblosidade bem acentuada Na capital tem aberturas de sol Aberturas de sol aqui na Serra, aqui no Sul Essa região aqui é a região mais tranquila no estado Uma pequena área de chuva está pegando aqui Desde o litoral norte, passando por Blumenau, Rio do Sul Avança por Campos Novos, Curitibãs e vem até o extremo oeste Nessa área aqui é alguma chuvinha fraca e isolada Mantém para amanhã, hoje à noite, chance de chuva pequena Amanhã, nublado, aberturas de sol, nublado De manhã talvez entre 11 e 13 graus À tarde uns 20, 22 O vento continua de sul Na sexta-feira também de sul, sudeste Virando para nordeste no final do dia à noite No sábado começa de nordeste à norte E pode voltar o sul no final do dia à noite E volta o vento sul no domingo Tanto quinta, sexta e fim de semana Tem alternância de nublado, que predomina mais Momentos de sol e céu azul, geralmente com bastante nuvens E chance de chuva, especialmente na quinta de manhã cedo Ou final do dia, podendo passar em branco Na sexta aumenta um pouco mais a chance de chuva Sábado de manhã cedo ou final do dia E provavelmente domingo também no amanhecer ou final do dia É um período assim de tempo variável De hoje até domingo tem um predomínio maior do céu nublado Eventualmente alguma ocorrência de chuva Tendendo mais na sexta e fim de semana Com períodos de melhora No dia das eleições, uma boa parte do dia é seco Ou chove no começo ou no final do dia Podendo até passar em branco Provavelmente segunda também As temperaturas continuam baixas de manhã E agradáveis à tarde Então não vamos ter calor, calor assim De prolongado de 4, 5, 6, 7 dias seguidos Até o dia 10 de outubro não tem nada O nosso inverno continua A primavera só no calendário Pelo visto ela deve aparecer de fato Acho que só na segunda quinzena de outubro Da Climaterra para o Marr Colo Esporte, Ronaldo Coutinho E aí